E a terça tava bom, na terça-feira da noite, tava calor, tava calor, tava Parabéns E e o ar, e o ar, e o ar, e, e a E E E E E E . 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 Paulo Se agredindo Creio que sim Estava lá mais chato É louco Se agredindo Se agredindo Se agredindo Se agredindo E aí